Música No bloco anterior, você assistiu a visita ao nosso telespectador, o Frederico, que nos escreveu contando o seu costume de fazer as receitas que ensinamos aqui no programa. E o Frederico, que aprende tantas receitas com a gente, hoje vai nos ensinar a fazer um bolo de bergamota. Depois de conhecermos toda a organização das receitas do Frederico, nós estamos aqui na cozinha para conhecer um pouquinho mais dessas maravilhas que ele faz e aprende muitas delas no Rio Grande Rural, né Frederico? Por exemplo, aqui tem o pão trançado, que nós ensinamos também no programa, a maionese de batata acará e mais a chimia de hibisco, que também foi ensinada, né Frederico? Tanto ela doce como a pasta salgada. E vocês têm aqui uma variedade de frutas e legumes, todas colhidas ou aqui, né? No pomar de vocês ou no sítio que vocês têm também, né? Isso aí. Bom, Frederico, então como a gente falou, o senhor já aprendeu tantas receitas no Rio Grande Rural, né? E é um prazer nós estarmos aqui hoje para, dessa vez, o senhor nos ensinar uma receita. Será com prazer. Então vamos fazer o bolo de bergamota. Anote os ingredientes para fazer o bolo. Podemos começar a abrir os ovos, separar as claras das gemas. São seis claras, né Frederico? Sim, seis claras. Velocidade dois. Agora, quando começa a dar bolhas, é que já começa a dar um ponto. Agora eu uso meia xícara de açúcar aqui. Para afirmar o merengue, ó. Quando ele está nesse ponto, assim, ó. Daí, ele está bom. Daí a gente reserva ao lado aqui. Esse aqui a gente não precisa limpar nada, porque agora a gente bota as seis gemas. Meia xícara de óleo. E o suco das dez bergamotas que eu já me antecipei antes. E o restante das duas xícaras de açúcar. Pode ser despejado tudo. Agora vamos ligar e pode ser em velocidade de um. Foi botado em velocidade de um. Deixar bater mais ou menos uns cinco minutos, porque eu sempre uso açúcar cristal. E não refinado. E daí, depois de uns cinco minutos, batendo, a gente vai acrescentar a farinha de trigo. São duas xícaras, aos poucos. Acrescento uma colher e meia de fermento para bolo, fermento químico. Bato mais um pouquinho só para misturar. Agora a gente começa a acrescentar as claras, pouco a pouco, e vindo de baixo para cima. Lentamente. Mas esse é o processo que deixa a massa toda aerada e o bolo fofo. Do fundo para cima. E desmanchando esses, aparentemente, grumos. Essa receita vai render dois bolos. Ó, esse é o ponto, ó. Aparentemente, isso aqui é um melado, mas não é. É que esse, quanto mais mole a massa, mais fofo o bolo fica. O maior, eu costumo colocar nos fundos, que esse forno tem pouco mais de caloria atrás. Forno pré-aquecido, né? É, a 200 graus. E aqui, os primeiros 15, 20 minutos, eu não abro ele e depois eu tampo com papel alumínio para não queimar. Por causa do suco da bergamota, ele costuma dar uma queimadinha, porque o meu não tem dourador. E daí, depois dos 20, 25 minutos, eu uso palito para sair limpo. Depois de retirar o bolo do forno, é hora de fazer a calda de bergamota. Atenção para os ingredientes desta etapa. Suco de 10 bergamotas, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de amido de milho em uma xícara de água. Aqui eu já adiantei, são suco de 10 bergamotas, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de amido de milho e daí diluído em meia xícara de água. Daí, quando colocar aqui, sempre continuar mexendo, porque senão empelota na panela. E assim que começar, eu vou mostrar o ponto aqui, que vai começar a dar o ponto de gel e aí vai começando a ficar bom. Agora está começando a ferver, um pouquinho e sempre mexa. E os bolos já tem que ser tirados do forno, tirados das formas, para que esteja pronto a hora que esse creme vai quente em cima. Este aqui a gente perve só um pouquinho para conservar melhor o creme no bolo, porque a gente não coloca o bolo na geladeira, porque senão ele resseca o bolo. Mesmo tampado, ele resseca. Ó, ele já está ganhando a consistência de um creme gel, como se fosse quase uma gelatina. Este é o ponto. Agora é hora de cobrir o bolo com a calda. Dificilmente pode se retocar. Tem que ser certo. E não pode parar também, né? Não. Ele tem que ser colocado sempre quente, porque ele vai secar logo. Isso aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Espero que gostem. Agora nós vamos ter que degustar ele, né? Agora nós estamos aqui, né? Com todos os convidados, né? Do dia. A Neucia, sua esposa, que vai provar o bolo, juntamente com a Carmen, que é amiga de vocês. A Vitória, nossa colega da matéria, estagiária, que está nos acompanhando também. Vamos à degustação, então, né? Para ver se está aprovado ou não. Precisa ir debaixo da mesa? Pode, se couber agora. Está aprovado. Muito gostoso. Meu Deus do céu. Eu falo que é do Frederico, já vou direto. E a Nelcy? Muito saboroso. Bem fofinho. Ótimo, muito fofinho. Esse é o meu preso, então, a satisfação de vocês. Que gostaram que essa receita aí possa passar para muita gente. Frederico, o senhor está aí com a carta que o senhor recebeu de resposta, né? Quando o senhor mandou aquela carta para a gente. E o senhor nos contava, antes da gravação, que o senhor não imaginava que a gente viria até aqui e que o senhor ia ensinar essa receita aqui para o Rio Grande Rural. Mandei só a ampliada, duas fotos iguais a essa. E veio daí uma carta para mim. Quando eu vi a carta, já comecei me assustando. Quase já não consigo nem ler agora. Nós gostaríamos de visitá-lo para mostrar no programa um pouco da sua rotina com as anotações e preparo das receitas. Assim que pude... Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, ter passado essa manhã, esse dia, conhecendo a rotina de vocês. Desculpe. Muito, não imagina. Mas essa emoção, muito feliz. Obrigado a todos. Muito obrigada. A gente ficou também muito feliz de estar aqui. Obrigada por nos receberem com tanto carinho. Obrigado mesmo. E para nós é muito gratificante receber o carinho de quem nos assiste. As nossas receitas e as reportagens estão no site ematero.che.br E você também pode assistir o programa pela internet, através do endereço tv.emater.che.br E se você quer enviar um recado ou sugestão, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.